Nessa aula, nós veremos como trabalhar com os recursos de visualização no Métrica Topo. Todos eles estão localizados na aba Exibir do Sistema. Então, nela, nós já percebemos que existem tantos recursos de visualização, onde a gente encontra as possibilidades de zoom, as vistas 3D, com a padronização já em tela e a opção do órbita e do plano, o recobrir e, por fim, as janelas, quando a gente for trabalhar com um arquivo que contenha mais de um DWG. Então, para a gente começar essa conversa de forma mais fácil, existe um recurso que é bem interessante, ele chama-se PAN. Acho que todo mundo já conhece ou pelo menos já trabalhou um pouquinho com ele. Ele está localizado em Visualização, PAN, que é esse recurso da mão. Também temos em Atalho Rápido, na parte superior do sistema. E você também consegue controlar pelo scroll do seu mouse. Então, apertei o scroll, quem não sabe o que é scroll, é aquela roleta que existe no mouse. Ele já simboliza com a mão e eu consigo arrastar para qualquer local do meu desenho. Ou mesmo valeria se eu clicasse na ferramenta, lógico. Então, num cenário onde nós estamos trabalhando com uma polilinha, estou dando sequência e acabou o meu espaço de desenho, eu não preciso cancelar a ferramenta para, então, prosseguir com essa etapa. Simplesmente, clico com o scroll, ele já abre a opção do PAN e eu dou sequência. Se ainda o seu mouse não tiver o scroll, não tem problema nenhum. Clica na ferramenta, dá sequência na opção que vocês gostariam, botão direito e retoma a operação. Então, o PAN é uma ferramenta simples de uso, mas ele auxilia muito durante a nossa operação, durante o nosso trabalho. Os outros recursos relacionados à visualização do nosso desenho, que são o zoom, vocês vão perceber o seguinte. Tanto pela aba rápida, nós conseguimos trabalhar com ele. Então, aqui dentro de exibir, nós temos as opções janela, extensão, mais, menos e anterior. O mesmo vale do lado da mão, aqui no atalho rápido. Os recursos também são dispostos. E para o pessoal que já é acostumado a trabalhar com linha de comando e opta por esse tipo de modalidade, também é possível trabalhar desta forma, aqui embaixo, na nossa linha de comando. Todos os recursos, quando eu coloco o mouse em cima dele, ele mostra como a ferramenta funciona, ou qual é o atalho que nós podemos dar. Então, esse zoom janela, ele pode ser feito tanto na linha de comando como Z, de zoom W. E eu escolho o trecho onde eu gostaria que ele se aproximasse. Essa é uma possibilidade. Possibilidade 2. Vim aqui na janela e me aproximei. A terceira opção, obviamente, é pelo menos rápido, mas a funcionalidade, ela se dará da mesma forma. O zoom extensão, que é o recurso logo ao lado, ou para a linha de comando Z, de zoom E, de estender, ele é muito útil, justamente por um motivo bem claro. Muitas vezes, durante a execução do nosso projeto, durante a execução do nosso trabalho, é comum que a gente copie várias etapas e cada um a gente vai dar sequência num processo diferente. Então, se eu quero visualizar de forma total tudo que está na minha área de trabalho, venho no Zoom Extend, ZE, e ele já dá o zoom que comporta todos os dados. Então, eu vou dar um exemplo meio simples, selecionei todos os meus objetos, copiei a informação e colei num lugar qualquer. Nesse momento, estamos operando nessa etapa do projeto, mas agora eu vou dar sequência na etapa posterior. Vindo o zoom extender, já localizamos a outra parte, posso me aproximar dela, pode ser pelo scroll, pode ser pelo janela, ou pelo zoom in, ou zoom mais. Se eu coloco no meu atalho Z, in, enter, nos aproximamos. Caso não, vou me aproximando com o mais. Se eu não estou localizando próximo a ele, venho aqui, scroll do mouse, mais simples, já aproximei. Mesma função, mesma ferramenta, mesma tarefa. Zoom menos, eu vou retirar o zoom, vou me afastar um pouco do meu desenho. Comando Zoom Out, então Z Out, me afastei. Por fim, o zoom anterior, que é o ZP, ele volta para o último zoom que nós estávamos. Então, no nosso cenário, eu dei um zoom out, eu me afastei do meu desenho, cliquei no anterior, ele volta na posição que ele estava antes da ação zoom. Então, esses são os cinco formatos de nós nos aproximarmos do desenho. Lembrando sempre que o scroll do mouse, ele vai facilitar bastante o nosso trabalho para qualquer um desses cenários. Para nós, que estamos trabalhando com mais de um desenho DWG, vim aqui na aba Início, Gerenciar, percebam, pontos 3D e o João Industrial, que é onde nós estamos agora. Estou trabalhando com mais de um arquivo DWG. Aqui na aba Exibir, nós temos quatro opções de janela, que é uma forma de você fazer a visualização desses arquivos ou desses projetos. Cascata, primeira opção, ele mostra para a gente todos os arquivos existentes do nosso projeto, consequentemente, sobrepostos. Seleciono qual é o teu interesse e maximizo. Janela horizontal, elas ficam posicionadas uma acima da outra. Se você tiver vários arquivos, consequentemente, a sua área de desenho vai ficar menor, de forma com que todas elas sejam exibidas. Temos a opção da janela vertical, então lateralmente. E por fim, eu não quero que apareça nenhum desenho, minimizo todos eles. Então, a gente tem vários recursos também de visualização. Para esse momento, vou para o zoom horizontal. Eu, particularmente, prefiro trabalhar dessa forma. Utilizei. Vamos para o ponto 3D, onde nós iremos dar sequência com as vistas, órbita e plano. Selecionei a opção plano. O que acontece nesse exato momento? Nós estamos observando o nosso desenho em 2D. Por mais que ele seja um projeto de volumetria, estamos observando ele como se fosse uma folha, de cima nesse momento. Gostaria de fazer a visualização de forma a mostrar as feições do corte, do aterro, do platô. Que nesse caso é um platô plano, não tem inclinação nenhuma. Gostaria de visualizar e até mesmo mostrar para o cliente, o contratante do trabalho, de uma forma mais simples. Que ele consiga identificar o que é cada feição. Além da vista 3D, que vai facilitar nesse processo, as opções de recobrir também serão bem importantes para a gente. E nisso, nós temos as opções do shade. O shade seria esse recobrimento que a gente dá ao desenho. Então, a gente não tem mais somente as arestas, que são os triângulos do nosso MDT. Nós temos ele já recoberto. Essa é a primeira opção de visualização. Muitas vezes, é interessante trabalhar com essa outra opção de recobrimento, porque além da cobertura nossa, há a possibilidade de mostrar a triangulação junto. Então, a gente consegue já identificar como se dá a nossa movimentação de terra. Outra opção é, mantenho a minha triangulação. Ela fica mais forte, a gente percebe isso aqui. Mas eu não tenho a opção do recobrir, que o shade deu originalmente. E por fim, a aresta é a forma natural, é a forma primitiva dele. Como eu comentei que a gente gostaria de mostrar isso, expor para um cliente final, vou colocar e trabalhar com a opção do recobrir com as arestas aparentes. Então, eu vim aqui, temos em vista 3D já as posições automatizadas. Quero ter uma vista superior. É como nós estamos, vista plana. Quero uma vista inferior. Atalho de baixo, estamos vendo por baixo. Sempre quando vocês tiverem dúvida qual é a forma que está sendo visualizado, notem no canto inferior à esquerda o eixo cartesiano nosso. Então, a gente tem o modelo tridimensional XYZ. E à medida que nós percebemos a posição do Z, consequentemente, temos certeza de onde está o nosso imóvel. As fachadas laterais, e aqui já começa a mostrar um pouquinho a movimentação do nosso corte, a movimentação do nosso aterro. Então, nós já temos aqui uma berma. Temos o platô plano na parte superior do nosso terreno. E a gente consegue, através das outras vistas, direcionar cada vez melhor. Recomendo, depois, quando vocês forem praticar, façam o teste com cada um deles, vejam qual adequa a sua necessidade. E existe a opção do órbita, que ele funciona justamente para que nós possamos selecionar e colocar no local adequado. Entrei no órbita, primeira questão que vocês vão perceber. Ele cria um círculo, onde dentro dele eu dou um tipo de orientação para o meu desenho. Se vocês perceberem, o mouse nosso, agora ele formou uma cruz. Se eu coloco para fora do círculo, ele se transforma em um semicírculo. Então, dentro da minha circunferência, eu consigo fazer a movimentação, e vocês vão perceber aqui no nosso eixo, a orientação do meu Z. Então, eu consigo incliná-lo para qualquer posição. Quero colocar de ponto de cabeça. Giro ele e consigo dar essa orientação. Coloquei ele de vista superior. Já se eu coloco agora o meu mouse para o lado, mudou a simbologia e eu dou a movimentação no eixo. Então, só para ficar bem claro, dentro do círculo eu mexo em Z, fora do círculo eu mexo em X e em Y. Eu consigo movimentar ele em torno do meu eixo. Quero fazer uma visualização interessante, de forma a representar as minhas feições. Então, legal. Vim aqui, organizei. Já temos uma vista que favorece a visualização do nosso projeto de terraplenagem. Temos ele aqui. Sobre a opção de recobrir, novamente, retirei a opção da triangulação. Nós já temos o imóvel de forma geral. Em azul, a área de aterro. Em vermelho, a área de corte. Isso será simbolizado por essa linha de contorno. Isso faz parte da ferramenta volumetria, que nós teremos um curso a respeito disso mais para frente. E para finalizar a nossa aula, o recurso do Regen, que é o último item da nossa listagem, que serve para regenerar feições. Então, se eu tenho muitos objetos, se eu tenho muitas entidades, e por hora elas não se apresentam da forma que elas deveriam, inserir um círculo, e na hora que eu me aproximo dele, o círculo ou a circunferência não está tão arredondada, o Regenerar permite com que as feições sejam simbolizadas da forma que elas foram inseridas originalmente. Então, quando tem muita feição, trabalho de diversas formas no recurso, pode ser que isso aconteça. Aí, simplesmente, ou vem no recurso Regen, ou na linha de comando RE, RG, dou Enter, ele já regenera para a gente, tudo volta ao seu escopo natural, e principalmente a sua feição original também. Pessoal, de forma geral, esta é a aba visualização. Esses são os recursos que, com certeza, vão auxiliar no processo da montagem de qualquer trabalho de vocês. e na representação posterior ao seu cliente, ou ainda assim, ao órgão que irá fiscalizar ou aprovar o seu projeto. Muito obrigado e até a próxima aula.